Fala aí, beleza? Newplayer aqui. E hoje nós estamos aqui com mais um episódio da nossa série de A Lenda dos Campeões 4. E no episódio de hoje nós vamos atrás do nosso Peixe Elétrico. Isso mesmo, nós vamos atrás do nosso Tynamo. E vocês podem notar que aqui atrás nós estamos já com dois Breedings de Mimikyu. Isso mesmo, eu falei pra vocês no último episódio que eu ia breedar Mimikyu pra dar um Mimikyu perfeito para o Segara. E eu já consegui alguns Mimikyu bem tops. Então eu já montei um segundo Breedings e tá tudo só Mimikyu. Eu nem estou usando mais o Drip que o Segara nos deu. Eu já estou usando só Mimikyu. E eu vou mostrar pra vocês como que estão. Olha aqui, temos aqui um Mimikyu 89 e aqui um Mimikyu 95. Isso mesmo, temos um Mimikyu 95 já. E aqui nós temos um Mimikyu 88 com um Mimikyu 89. E guardadinho aqui eu tenho outros Mimikyus. Inclusive eu tenho um Mimikyu macho 92%. Então como eu disse aí no começo, hoje nós vamos atrás do nosso Peixe Elétrico, nosso Tynamo. E pra quem não viu também, no episódio que eu mendiguei Pokémons pro pessoal do servidor, eu consegui um Tynamo 66% fêmea que o Nenho nos deu. Na verdade ele não queria dar, mas ele foi bem generoso lá. Eu consegui barganhar com ele. E eu consegui um Tynamo fêmea. E vocês não vão acreditar. Olha só, barra, wiki, Tynamo. E se a gente colocar Egg Group, igual a gente fez no último episódio, ele é Amorphos. Isso mesmo. Ele é do mesmo Egg Group que o Mimikyu e do mesmo Egg Group que o Drip. Então se eu pesquisar aqui, ao invés do Tynamo, a gente colocar Mimikyu, Mimikyu, ele também é Amorphos. Então a gente consegue brindar Mimikyu com o nosso Tynamo. E é isso que a gente vai fazer hoje. Eu já separei aqui um Mimikyu 92 e tô com o nosso Tynamo 66. Mas eu acho que a nossa fêmea está com o IV muito baixo. Então a gente vai em busca de capturar um Tynamo fêmea melhor pra gente poder brindar. E depois a gente vai trocar esse terreno aqui pelo terreno do Tynamo. Eu já até coloquei as tochas aqui embaixo, ó. Porque depois é só a gente trocar essa parte aqui de cima por lâmpada de redstone. E aí a gente vai ter meio terreno elétrico, meio terreno fantasma. E a gente consegue brindar Mimikyu e Tynamo. Mas então a gente precisa capturar uma fêmea. Todo episódio agora eu vou tentar fazer alguma coisa diferente pra gente fazer os nossos treinamentos. Ou então pra gente conseguir capturar os Pokémons. E hoje a gente vai começar a mexer com Lure. Isso mesmo. Pra quem não conhece, nós temos aqui então no Pixelmon Lure. Que a gente pode fazer esse Gold Lure Casing. Que ele é simplesinho de fazer ouro e cristal. Eu já vou fazer aqui um por enquanto. Dá pra fazer mais, eu vou fazer um só. E pra que serve então esse casezinho aqui, ó. Que é pra gente colocar a coisa dentro. Com esse case a gente consegue fazer um Lure. Esse Lure seria como se fosse um perfume que a gente atrai mais Pokémons do tipo. Dependendo de qual Lure a gente usar. E eu fiz aqui então o Gold Lure. Porque o Gold Lure é o que a gente usa pra fazer o nosso Lure Strong. Strong seria mais forte. A gente tem o Wicked que é o mais fraquinho. E a gente tem esse Strong que é o mais forte. Então eu já fiz aqui então o Gold Lure. E agora a gente vai ter que fazer então o perfume, o Lure. Pra atrair os Pokémons do tipo elétrico. Porque o nosso Pokémon nasce no mar. Se a gente colocar um Lure que atrai mais Pokémons elétricos. Eu acho que só deve ter o Tynamon. Então a chance aumenta do Tynamon aparecer. E se a gente pesquisar aqui, ó. Como Strong. Que daí a gente consegue achar todos os Lures que são fortes. A gente acha que, ó. Strong, Electric, Lure. Então ele dá um aumento natural no spawn dos Pokémons do tipo elétrico em 3 vezes. Isso mesmo. Vamos fazer aqui o nosso Lure. Mas na verdade os itens que a gente tem estão aqui. Então Strong Lure elétrico. Já temos aqui o nosso primeiro Lure. E se eu não me engano, o Lure a gente só precisa colocar aqui, ó. Nesse casezinho a gente coloca aqui e ele já começa a ativar. E agora a gente precisa ir para o bioma do nosso Tynamon. Que depois ele vai virar o nosso Electros. Então bora. Eu tenho aqui um lugarzinho especial. Eu deixei até ele ativado para ficar mais fácil de eu encontrar. Deixa eu ver onde ele está. Exatamente aqui. Deep Ocean. Vamos teleportar para lá. Aqui já tem algumas raidzinhas, mas eu não vou fazer. Mas para cá tem vários Deep Ocean. E agora a gente começa a nossa caçada com o nosso Lure elétrico. Já coloquei o Lure. Já coloquei aqui no nosso time o nosso Milotic. Olha só. A gente consegue montar nele. E a gente consegue ir para a água. Fomos. Pronto. Agora é só a gente procurar o nosso Tynamon. Vai ser meio difícil? Vai. Porque é ruim achar Pokémon na água. Mas a gente vai aqui em busca do nosso Tynamon. Quando eu encontrar o primeiro Tynamon. Eu volto aqui para mostrar para vocês. E a gente tem que torcer para ser um Tynamon fêmea. Porque se não for o Tynamon fêmea não vai adiantar muito, né? Porque a gente não vai conseguir o nosso Pokémon fêmea para poder fazer o Breeding. Então vamos lá. Vou ficar aqui no Deep Ocean procurando o Tynamon. E quando eu encontrar o primeiro eu volto. Vamos, Milotic. Achamos o nosso primeiro. O nosso primeiro e único até agora. Até agora foi o único que a gente achou. Vem, vem, vem para cá. Vem para cá. Fêmea. Fêmea. Pelo amor de Deus. Calma. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Tem dois. Tem dois aqui. Meu Deus. Eu não vou acertar nenhum. Aqui. Acertamos um. Ah. É macho. É macho. Vamos tentar capturar. Vamos ver se ele fica na Ultra Ball fácil. Eu esqueci de trazer as Quicks. Vamos ver. Quem sabe se ele tiver um EV bom já a gente consegue usar ele. Mas vamos ver. Vamos tentar capturar ele na Ultra Ball. Tomara que ele fique de primeira. Boa. Ficou. Pegamos um Tynamon. Meu Deus. Cadê o meu... Não, não, não. Não é o Macargo. Cadê? Milotic. Aqui ele. Aqui ele. Achamos. O segundo. Vamos tentar, tentar, tentar. Nada. Calma. Boa. Ah. Outro macho. Mas já estamos num Catcom. Bora. Vamos tentar outra Ultra. Ó. Conseguimos dois Tynamos em sequência. Os dois são machos. Vamos ver quais os IVs que eles vêm. Em último caso a gente usa aquele Fêmea que a gente já tem lá que é 66. Boa. Pelo menos eles são fáceis de capturar. Agora vamos lá. Vamos achar mais que seu. Eu já achei dois. Agora eu estou empolgado que eu acho que eu vou encontrar mais. Bora. Vamos procurar Tynamo. E vamos ver se a gente consegue pelo menos uma Fêmea. E que seja mais do que 66, né? Caso contrário a gente usa aquela 66 mesmo. Que a gente tem que começar o Breeding logo. Para ver se a gente consegue um Tynamo perfeito. Bora. Vamos lá. Vamos ver se eu acho mais Tynamo aqui no oceano. Pronto. Já estou aqui de volta com os nossos Pokémons capturados. Infelizmente nós só conseguimos macho. Consegui até um Electric aqui. E a gente conseguiu numa Ride. Vamos tirar aqui os nossos Pokémons. Vamos ver os que a gente já tinha. Um eu já até olhei aqui. Aqui é 75. Vamos ver os IVs. IVs 1. 77. Gostei. Vamos já colocar aqui. 77. Pronto. IVs 2. 33. IVs 3. 73. Boa. Esse aqui é 73. IVs 4. É 43. É ruim. IVs 5. 33 também. IVs 6. 75. Tá. Então nós temos aqui 75. 73. E 77. Já vou deixar separado. 7, 7. 7, 3. 7, 5. E esses outros 3 são ruins. Vamos ver agora os últimos. 3. E vezes 1. 45. E vezes 2. 62. 3. 59. 4. 33. E 5. Nem existe. Tá bom. O máximo que a gente tem aqui é 77. Vamos olhar de novo esses daqui. Ver se tem algum que nos compensa usar. Se não compensar a gente vai ter que lidar com o Mimikyu 92. Então bora lá. IVs 2. IVs 3. IVs 4. E IVs 5. Que é a nossa fêmea. O Electros. Ele é modeste. Porque a gente precisa então upar um pouco o Special Attack dele. E tirar o ataque físico. Porque a gente vai usar só ataque especial. Como a gente já tem o nosso Luxray. Que ele é ataque físico. Então a gente vai fazer um outro Pokémon elétrico. Que é totalmente ataque especial. Que vão ter ataques totalmente diferentes. Esse primeiro aqui ó. Que é 77. Ele tá bem interessante. Ele tem HP 31. O nosso Special Attack. Tá em 31. Temos 27 de Special Defense. 19 de Speed. O ataque tá em 16. E temos 21 de Defense. Já tá interessante. O outro ali que é 73. Tá bem parecido. A única coisa que diminuiu foi o ataque físico. Que a gente não vai usar. E diminuiu um pouco o Defense. Mas eu acho que o 77 ainda tá valendo mais a pena. Mas olha só. O 75. A gente perde muito HP. Se aquele 25 tivesse no HP. Ao invés do ataque ia ser bom. E a nossa fêmea tem 30 de Special Attack. Eu acho que o mais interessante. É nós fazermos Breeding. Vamos começar então o Breeding dos nossos Electrikes. Que na verdade vai ser Tínamo né. E depois vai virar um Electros. E a gente tem aqui o nosso Mimikyu. Vamos ver então os nossos IVs 6. Que é o nosso Mimikyu. Ele tem 31 de Special Attack. Que é o que a gente vai precisar. E ele buffa bastante ali também o HP. E o Special Defense. Eu acho que um Breedingzinho desse. A gente já consegue um Pokémon bom. E eu vou tentar fazer um Breeding ali do lado. Com um Ditto. Fazer um Ditto com um dos nossos Electros macho. Que a gente já consegue dar sequência. Deixa eu tirar aqui então os nossos Mimikyus. Depois eu volto a fazer mais. Já que a gente já tem bastante Mimikyu bom. Mas a gente precisa pegar o Mimikyu perfeito para o Segara. E agora a gente começa destruindo. Eu vou ter que destruir toda essa parte. Para a gente colocar então o nosso bloco de Redstone Lamp. Que é a Lanterna de Redstone. Então bora lá. Vamos tirar aqui. E vamos colocar a Redstone Lamp ativa. Por isso que a gente está com as tochas de Redstone aqui embaixo. Para deixar todas as nossas Lâmpadas de Redstone ativas. Bora. Vamos trocar aqui então. E eu já trago os Pokémons para vocês verem como que vai ficar o Breeding. Pronto. Agora é só pegar as nossas Lâmpadas de Redstone. A gente completa aqui. Como já está com a tocha ali embaixo. Ele já vai ativando. Deixa eu pegar aqui o restinho da grade boa. Vamos encher então as nossas Lâmpadas. Vamos só completar aqui o nosso Terreno. Eu acho que vai dar. Para a quantidade que a gente tem aqui de blocos. Eu acho que vai dar. É que como a gente expandiu os Terrenos. Agora fica um pouquinho mais difícil. Pronto. Vamos colocar a nossa Terrinha. Tá. Temos aqui então o nosso primeiro Terreno de Breeding. Vamos então ver aqui. Qual que é. Acho que o nosso Tínamo aqui não tem natureza. Ele está dócil. E o nosso Mimikyu está Adamant. Que é o que a gente não vai usar. A gente precisa de um Modest. Tem um Modest aqui. Esse aqui está Modest. E ele é gigante. Eu acho que eu vou fazer o primeiro Breeding. Colocando esse 73 aqui. Que é o Modest. Junto com a nossa Fêmea. Que é 76. Só para ele pegar o Modest. Depois que ele pegar o Modest. A gente consegue. Não. Na verdade eu vou fazer primeiro ele com o Mimikyu. Quem sabe a gente já consegue um bom aqui. E depois a gente faz um outro Breeding. Só para pegar o Modest. Que é da mãe ou do pai. Então bora. Vamos bridar aqui então o nosso Tínamo. Com o Mimikyu. Vamos pegar aqui os nossos itens necessários. A nossa Ender. Eu só vou ter que usar um desse. Porque a gente não vai passar nada para dar a nossa mãe para o filho. A gente só coloca os dois Pokémons aqui. A Fêmea. E o Macho Mimikyu. E bora. Vamos lá. Colocamos aqui. Fica mais loucamente apaixonado. Fica mais atraído. E bora. Agora. Ah. Eu acho que dá até para a gente dividir um pouco mais aqui. Ó. Estamos com um toque suave. Colocar um pouquinho mais de grade. Pronto. Só para dar um pouco mais aqui de espaço para os dois. E bora. Agora é só a gente esperar para ver os primeiros filhotes. Eu vou tentar montar aqui então do lado. Um terreno de Dito com o nosso outro macho. Vamos ver se eu consigo montar um terreno top. Para a gente fazer dois Breedings ao mesmo tempo. Prontinho. Olha só. Terreninho montado. Já temos aqui. Cerca para o nosso Dito. E temos ali a pedra luminosa com redstone. Para o nosso Tínamo. Eu já separei os dois aqui. O macho e a fêmea. Então nós vamos colocar aqui. O nosso macho. Que ele é Modest. Então eu já vou passar para ele aqui. Com a pedra da eternidade. O nosso. A nossa natureza. E o nosso Dito 53. Vamos ver aqui se vai funcionar. Cadê? Aqui. Está mais apaixonado. E o Dito eu não vou conseguir clicar nele. Deixa eu tirar os dois. Ver se eu consigo clicar. Não. O Dito vai sempre cair ali. Aqui. O Dito. Pronto. O Dito está mais atraído. E está loucamente apaixonado. Pronto. Agora a gente tem dois Breedings acontecendo ao mesmo tempo. Esse aqui. Ele é gigante. Tomara que ele dê certo desse lado. Porque aqui vocês já estão vendo que ele é pequeno. Como sempre. Mas eu acho que o nosso Mimikill é gigante. Pode passar isso daqui para o filhote. E agora começa aquela parte de esperar. Vamos esperar aqui o Breedings. Vamos ver o que vai sair. E tomara que venha algum Pokémon top. Para a gente já usar ele. Eu vi aqui os IVs estão bem completos. Os IVs dos dois. Eu acho que aqui o IV está melhor. Mas aqui a gente já tem a natureza. E talvez com um filhote de cada. A gente já consiga fazer então. No final. O nosso perfeito com a natureza Modest. Então bora lá. Vamos esperar então sair filhotinhos dos dois lados. Para a gente ver o que vem. E quais são os melhores IVs que a gente consegue. Bora. Vamos esperar. Pronto. Estamos aqui com os nossos dois primeiros ovinhos. Vou pegar aqui o último. E na verdade eu tenho que fazer uma troca aqui. Que eu fiz coisa errada né. Como sempre. Esqueci de colocar o nosso Nodo Destino. Vamos aproveitar. Cadê o nosso Dito? Aqui. Aqui está o nosso Dito. Vamos colocar o Nodo Destino no Dito. Para pelo menos passar os IVs aqui dos nossos pais. Aí. Beleza. Pode ser que não tenha vindo muito bom esse primeiro. Mas. Vamos lá. Já estão brindando aqui novamente. Então vamos ver. Barra IVs. 4. 74%. Barra IVs. 5. 51%. Agora a gente vai chocar esses dois ovinhos. Para a gente pegar então. E ver se veio uma fêmea. Se vier uma fêmea a gente já troca o Dito aqui. E vai ficar muito mais fácil. Principalmente se for esse de 74%. Mas enquanto isso. Enquanto a gente vai andando aqui. Para chocar os nossos ovinhos. Eu vou fazer algumas coisas que vocês pediram. Vocês deixaram aí nos comentários. Vocês fizeram algumas dicas. Assim que eu pedi para vocês. Para não me ajudar né. Para dar uma ajudinha aí. Com os movesets dos pokémons que a gente vai usar no ginásio. Lembrando que esses pokémons são só para o ginásio. Eles não vão ser competitivos. Então eu estou pensando que no ginásio. Só vamos ter pokémons do tipo água. Então a gente vai acertar a fraqueza deles. Com os ataques elétricos e planta. Então eu não vou ficar focando muito. Em usar ataques contra outros pokémons. Que podem atacar a nossa desvantagem. Então a ideia é só fazer o pokémon para o ginásio. Então eu estou montando aqui. Um moveset para me ajudar somente no ginásio. Mas eu aceitei algumas dicas de vocês. E eu vou fazer agora. E inclusive tem uma coisa que a gente está tentando desde o segundo ginásio. Desde o segundo ginásio. E hoje nós vamos conseguir finalmente realizar. Isso mesmo. Nós vamos colocar o roast no nosso mandibus. Vamos trocar o rest por roast. Não. Eu não consegui o roast. Na verdade eu conheço quem tem o roast. Na última vez que eu gravei com o Montalvão. Ele me falou que ele tem o roast. Ele fez o roast para colocar em algum pokémon dele. Então ele falou que eu poderia passar ali na casa dele. E pegar no baú emprestado. Como é um TM que não gasta. Que a gente pode usar várias vezes. Então ele falou que eu posso usar. Que já não vai. Como não vai gastar. Então não tem problema eu usar o roast. Então bora. Vamos passar aqui na casa do Monta. Infelizmente ele não está online. Senão eu ia interagir com ele aqui. Ia pedir para ele. Mas ele falou que está nesse baúzinho. Então está aqui. Acho que é voador. Boa. Roast. Ele é de Sino. E eu acho que ele não gasta. Porque se ele gastar. Eu vou ter que fazer um outro para ele. Ele me falou que não gasta. Eu quero acreditar que não vai gastar mesmo. Então vamos aqui. Finalmente. Pegar o nosso mandibus. Vamos pegar o nosso roast. E colocar o roast no mandibus. Vamos colocar no lugar do rest. E pronto. Realmente não gastou. E o nosso mandibus. Tem o roast. Finalmente. Isso aqui a gente está tentando aí. Desde o começo. Praticamente da série. E agora finalmente a gente conseguiu. Se eu soubesse que o Monta tinha. Eu já tinha vindo aqui buscar antes. Agora vamos lá. Seguindo as dicas de vocês. Calma aí. Que tem uma coisa mais interessante ali fora. Aqui. Aqui está o nosso matador de boss. E está o nosso Pidgeot. Vamos recuperar. Vem aqui matador de boss. Faz tempo que a gente não mata um boss aqui em vídeo. Pronto. Endivor. Vamos deixar ele com um de vida. Vamos tentar dar um teclão. Não vai conseguir. Entra de Pidgeot. Quick Attack. Derrotamos. Psycheon Z. Tá bom. Tá bom. Ajudou. Ajudou um pouquinho. Vamos colocar o nosso ovinho de novo. Vamos colocar o nosso mandibus. Na verdade eu vou até tirar já o mandibus. Já conseguimos colocar o Roast. Que é o que a gente precisava. E agora vamos para as dicas de vocês. Ah. Lembrando. Eu tenho que colocar um Pokémon aqui. Que vai fazer os ovinhos chocarem mais rápido. Nos comentários vocês me pediram para colocar o Blizzard no Abomasnow. Porque parece que ele tem uma habilidade que ele faz acertar 100% o Blizzard. Já que ele tem uma porcentagem bem pequena de acertar. Vamos ver aqui. Se eu tenho um Blizzard. Tem um Blizzard. E olha só. Ele tem 110 de Power. Só que a Curse dele é 70. E vocês me falaram que o nosso Blizzard aqui no Abomasnow. Ele tem 100% de chance de acertar. Então bora. Vamos lá para a nossa casa. Para pegar então o nosso Blizzard. E vamos já colocar o nosso Abomasnow. Enquanto isso a gente vai chocando os nossos ovinhos. Ice Beam. Blizzard. Blizzard 110. Ele é especial. Eu vou tirar o Magical Leaf. Que a gente pode ficar usando o Energy Ball. Que ele tem 10 de PP. E se a gente tiver mais turnos. A gente consegue usar o Solar Beam. Então eu vou trocar aqui o nosso Magical Leaf. Pronto. Colocamos o Blizzard aí. Mais uma dica de vocês. Valeu por deixarem aí nos comentários. Lembrando que eu leio todos os comentários. E eu vou fazendo as coisas que vocês vão passando com o tempo. Outra coisa que vocês pediram. A build do nosso Luxray. O nosso Luxray vocês falaram para colocar a esfera flamejante. Que vai deixar ele burn. Ele pegando fogo. Por quê? Porque o nosso Luxray ele tem uma habilidade. Que na verdade não é essa daqui. É uma habilidade que chama Guts. Que ele faz com que a gente tome menos dano. Quando estiver pegando fogo. Então eu vou vir aqui. Vamos usar pela primeira vez a nossa cápsula de habilidade. Vou pegar uma. Vamos tentar já trocar do nosso Luxray. E vamos ver se vem o Guts. Trocamos. Foi alterado para Intimidate. Ó, Intimidate seria bom também. Vamos tentar mais uma. Rivalry. Intimidate. É, realmente eu tive que gastar uma ability patch. Para conseguir o Guts. O Guts eu acho que é uma habilidade especial. E olha só. Ele aumenta a estatística de ataque. Se o Pokémon estiver em condição de status. Então ele vai multiplicar por 1.5. O nosso ataque. Quando a gente estiver com algum status. E o ataque de Burn. Ele é diminuído. Ou ele é ignorado. Tá escrito que ele é ignorado. Mas eu vou testar depois. Então a nossa Flame Orb. Vai deixar a gente pegando fogo. A gente vai ignorar o dano. Que a gente vai tomar. E vai multiplicar o nosso ataque por 1.5. E além disso. Vocês me falaram. Para colocar o ataque Paquete nele. Porque com o Faquete. A gente também dobra o ataque do Faquete. Quando a gente está com status. E como a gente vai estar pegando fogo o tempo todo. Vai dobrar o ataque do nosso Faquete. E adivinha quem tem o Faquete. Eu olhei aqui nas minhas coisas. E eu não tenho o Faquete ainda. Mas adivinha quem tem. Montalvão. E como é também um TM que não gasta. Eu vou usar aqui emprestado do Monta. Depois eu já aviso ele também que eu usei o Faquete. Olha só. Faquete está aqui. Galário. Vamos colocar o nosso Luxray. Faquete. A gente vai dobrar o ataque dele. Então eu vou trocar o Thunder Wave. Porque a gente vai ter o Volt Switch para trocar. Os dois ataques do tipo elétrico. Que são do tipo físico. E o nosso Faquete que é físico. A gente vai dobrar. Pronto. Vou já devolver aqui o Faquete do Monta. E agora sim. Agora eu acho que a gente está com os melhores ataques aí que vocês sugeriram. Já coloquei o Faquete. Porque a gente vai dobrar o dano. Coloquei também a nossa esfera flamejante. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Realmente eu não tomei dano de Burn. E não fiquei Burn. Mas também não durou muito o atacante. O outro Pokémon. Então não deu para a gente testar muito bem. Mas então. Olha só. Já temos aqui. Flame Orb. Já mudamos os ataques. Colocamos o Faquete. Que vocês pediram. Na nossa Tissarina. Ela já tem aqui uma habilidade muito boa. Que ela vai prevenir de a gente tomar ataque de prioridade. Isso é muito bom. Então se o outro Pokémon lá. O inimigo tiver um ataque de prioridade. A gente não vai tomar. E eu vou deixar aqui os ataques do tipo grama. Porque o que a gente vai usar no ginásio. E como a tipagem dela é grama também. A gente pega Stab. E o nosso Abomas No. Eu coloquei o Blizzard que vocês pediram. Porque vocês falaram que ele vai ter 100% de chance de acertar. Eu vou testar isso aqui. Na verdade vamos testar já né. 100% de chance. Vamos testar umas 4 vezes. Vamos ver se ficou 100%. Ou as vezes é alguma habilidade. Vamos testar. Ó o Stunt está no level 25. Blizzard. Acertamos. De primeira. Opa. Bola de fumaça. Beleza. Gostei. Spur. Blizzard. Acertamos. Até agora 100%. Vamos ver ali. Blizzard. Mais uma. 3. 100% de chance de aproveitamento. Ó. Estou gostando das dicas de vocês hein. Ó só. Dirling. Não. Calma aí. Deixa eu te atacar. Dirling. Vem aqui Dirling. Vou te atacar. Blizzard. Acertou mais um. Caramba. Foi 4. 4 de 100%. Vou acertar a última. Que são 5 ataques que a gente tem né. Se essa daqui também acertar. Eu vou acreditar que é 100%. Pronto. Blizzard. 100%. Ó. Estou acreditando. Estou acreditando que é 100%. Então mais uma dica de vocês aí. Que deu muito certo. Então deixem as dicas que eu vou acreditar em. Vou acreditar e vou testar né. Não vou também só confiar. Imagina se eu chego no ginásio e não funciona. Então eu vou testar. Então já está aqui testado com vocês. Deixa eu ver se aparece mais algum pokémon. O que a gente precisa testar. Tem que ser um pokémon meio forte. A gente está no level 30. Já sei. Tive uma ideia boa que eu acho hein. Deixa eu ver se a gente for para o barra home. Loja 3 eu acho. Isso. Viemos aqui para o nosso ginásio. Vamos testar com os peixinhos. Os peixinhos estão no level 100. Eu acho que vai funcionar. Nós já estamos ali pegando fogo. Bora. Vamos ver então aqui com as nossas Magikarp. Primeiro. Vamos testar com a Magikarp. Tá. Vamos dar um Spark. Ó. Meia vida. Luxray se machucou pelas queimaduras. Tá. A gente ignora acho que às vezes. Ó. Desuflale. Nós demos super efetivo. E Luxray se machucou pelas queimaduras. Vamos dar um Spark de novo. Boa. Subimos de nível. Vamos tentar de novo. Só que agora com o Goldin. Vamos dar um Spark. Ó. A gente está no level 31 hein. Ficamos Burn. E não tomamos dano. Dessa vez não tomamos dano. Vamos dar o Oil de Shard. Tomamos dano de recuo. Estão paralisados. E ele se machucou pelas queimaduras. Mas machucou pouco. Vamos de Spark. Tomamos dano de queimadura. Spark de novo. Ó. Level 31 derrotando o level 100. Acho que a gente está forte. Acho que está boa essa build aqui também. Boa. Mais uma build aí pronta. Acho que ficou boa essa. Bom. Bora. Vamos voltar lá para a nossa casa. E vamos terminar de chocar esses ovinhos. Para a gente ver quais pokémons vieram. se vai ter uma fêmea no meio desses dois pokémons. Para a gente conseguir então. Finalmente fazer mais um breeding. Barra Home Casa. Pronto. Estamos de volta. Vou ficar caminhando aqui. Para a gente chocar rapidinho esses dois ovos. E a gente vai ver se vem uma fêmea. Boa. Saiu um Tinnomo fêmea. Não acredito. O primeiro é fêmea. O outro vai nascer daqui a pouco. Vamos ver se é outra fêmea. Não acredito. Se for duas fêmeas. Vai melhorar bastante. Duas fêmeas. Não acredito. Temos duas fêmeas. Agora sim. Agora a gente vai conseguir fazer uns breedings tops de Tinnomo. Vou poder tirar aquele dito. Porque ele deixa muito atrasado. Não é porque seja ruim. Mas o dito ele atrasa um pouco. Dá para eu trocar todo o terreno ali. Para o tipo elétrico. Que vai ficar muito melhor. Até melhor do que esse breeding do Mimikyu. Na verdade vai ficar mais rápido. Não melhor. Mas nós já temos aqui um 73. E as duas fêmeas que a gente tem. Barra e vezes 4. É 74. E a outra é 51. A 74 a gente pode pegar então. E bridar com o nosso Mimikyu. E aí eu passo esse 66 para bridar aqui. Boa. A gente vai montar dois breedings perfeitos. Para a gente conseguir fazer o nosso Tinnomo perfeito. Para finalmente nós termos um Electros. Aqui na nossa série da lenda dos campeões 4. E então no vídeo de hoje nós conseguimos aqui o nosso Tinnomo. Vamos fazer um Tinnomo perfeito. Eu também segui as dicas de vocês. Para montar aqui os nossos pokémons perfeitos. Com as builds de ataque. E também de itens. A gente já colocou a esfera flamejante aqui no nosso Luxray. Conseguimos também colocar o Rust no nosso Mandibus. Finalmente com a ajuda dos itens lá do Montalvão. E eu coloquei o Rust no nosso Mandibus. Finalmente. E agora nós temos um Mandibus perfeito. Nosso Trollzinho está perfeito. E então nos próximos episódios eu vou trazer aqui o nosso Tinnomo perfeito. Eu vou treinar ele junto com alguns dos pokémons que a gente for fazer. E aí a gente também já monta uma build perfeita para ele. Inclusive deixa aí nos comentários uma build boa para a gente usar no nosso Electros. Vamos fazer o Electros perfeito. Então eu preciso de uma build perfeita para usar com ele também. Lembrando que é uma build perfeita para o ginásio. Não precisa ser totalmente perfeita para ele. Mas sim uma build perfeita para o nosso ginásio que é do tipo água. E então esse foi o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se curtiu deixa o likezão aí embaixo. Ajuda bastante na divulgação. Se inscreve também no canal. Seja bem-vindo se você é novo. Já aproveita e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Ativa o sininho também para o YouTube notificar você quando sair um vídeo novo aqui no canal. E compartilha esse vídeo com seus amigos que ajuda demais no crescimento do canal. E então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!